Música Boa noite Quero inicialmente Saudar os membros da mesa Em primeiro lugar O doutor Ronaldo Crumenau Secretário de Educação Do Rio Grande do Sul Representando o governador desse estado Cumprimentar todos os meus colegas do fórum Presidente das associações Que compõem o fórum Que nós criamos Com muita luta Há dez anos Estamos comemorando dez anos de criação do fórum E também Da realização deste Congresso Inicialmente Maria Elisa Guiai Silva Presidente da BRAF Arthur Esperando de Macedo Presidente da ANACEL Hermes Ferreira Figueiredo Presidente do SEMESP Celso Nisquier Representante Do Sindicato do Rio de Janeiro SEMERG Quero Cumprimentar O presidente Da FENEP aqui presente Aqui está o nome de Amables Mas é o Companheiro Antônio Eugênio Cunha Companheiro de luta em prol Da Educação Brasileira Saudação para os Conselheiros Antônio Carbonari Neto Apresentando o CNE Conselheiro Arthur Roquette Aqui presente Também Antônio Freitas Também aqui presente Joaquim Soares Neto Também está presente Quero representar Quero cumprimentar Todos os Membros Do MEC Das séries Que vieram Participar desse evento Inclusive fazer Atendimento aos Mantenedores Diversos servidores O secretário Antônio Sartori Deve chegar amanhã Não pode vir hoje Mas deve chegar amanhã E quero fazer na pessoa Do chefe de gabinete Do secretário O professor Rubens Oliveira Martins Está presente Saudar todos os Membros do MEC Quero cumprimentar Toda a minha equipe A equipe da BMS Que trabalhou arduamente De forma árdua e extenuante Para a realização Desse evento Quero fazer na pessoa Do nosso secretário Executivo Solon Que também faz parte Do fórum Trabalha também No fórum O grande amigo Marcelo Schuck Que há 10 anos Tivemos a ideia Lá em Goiânia Num casamento De realizar esse evento Há 10 anos A gente Conversou sobre a criação Desse evento Lá na cidade de Goiânia E até hoje Temos realizado Em conjunto A linha direta Com o fórum E cumprimentos Especiais Para todos vocês Colegas Mantenedores Reitores Diretores Professores Vocês Mantenedores E representantes Do ensino superior Particular Do nosso país Tão importante Para o desenvolvimento Desta nação De partida Quero agradecer A presença De todos os participantes Em mais uma edição Do Congresso Brasileiro Da Educação Superior Particular Sebesp Promovido pelo Fórum das Entidades Representativas Do Ensino Superior Particular Em especial Comemorando Os 10 anos Do Congresso E também Do Fórum Escolhendo Este ano Para sediar Este grande evento A charmosa Cidade De Gramado Nesta edição Do Congresso Discutiremos Diversos Assuntos Vinculados Ao tema Central Educação Superior No Século XXI Inovação E Sustentabilidade Para debater E refletir Sobre o que As instituições De educação Superior Brasileiras Estão Vivenciando Em relação A estes Importantes Aspectos Durante Esses Três Dias Pretendemos Discutir Com profundidade Temas Da mais alta Importância Ligados A inovação Criatividade E novas Tecnologias Voltadas Para a educação Bem como As atualizações De mercado Umbilicalmente Vinculadas Ao futuro Constituem A maior parte Deste setor Além de Políticas De acesso A ensino Superior Como os Programas De bolsas E financiamento Estudantil Desde a sua Fundação Há dez Anos O Fórum Das entidades Representativas Do ensino Superior Particular Composto Pela BMS Qual Sou Presidente Pela Braf Pela Anacel Anup Confenem FENEP Semerge E Semesp Tem atuado No sentido De formular Propostas Que visem Asegurar O direito Da livre Iniciativa Das instituições Educacionais Contribuindo Para o desenvolvimento Do setor Sempre norteado Pelos princípios Da qualificação Da oferta De cursos E do melhor Atendimento Aos estudantes Este é um caminho Que temos trilhado Ao longo Desses dez Anos De atuação Sem deixar De lado O contínuo Processo De diálogo Com todos Os órgãos Do governo E em especial Com o Ministério Da Educação Nesse contexto É importante Ressaltar Que hoje Do total Das instituições Brasileiras De ensino Superior 87,5% São particulares Representando 78,16% Do total De matrículas De graduação Presencial E à distância Somando Mais de 6,2 milhões De alunos Segundo O último Censo Da Educação Superior Divulgado Pelo INEP Em outubro De 2016 O setor Particular É evado Da responsabilidade De entregar Ao mercado De trabalho Cidadãos E profissionais Capacitados Preparados Para atuar E atender As demandas Da sociedade Globalizada Que se transforma A cada dia Coloca no mercado Cerca de 845 mil Egressos Todos os anos A primeira vista Este número Pode parecer Alto Entretanto Caros amigos É auspicioso Rememorar Que o Plano Nacional De Educação Lei Federal Estabelece Como uma Das metas Para os índices De escolaridade Dos brasileiros Que o país Alcance Até 2024 Pelo menos A casa De 33% De sua população Entre 18 E 24 anos Matriculada No ensino superior Haja vista Que até o momento Possui apenas Cerca de 17% Uma demonstração Clara Da necessidade De expansão Das vagas Existentes E mais investimentos Principalmente Em programas De bolsas De estudos E financiamento Estudantis É que estamos Vivendo na sociedade Do conhecimento No qual O conhecimento É muito mais importante Que os recursos Materiais Como fator De desenvolvimento Humano Considerado Instrumento De poder Nessa sociedade Nenhum país Do mundo Sai de um estágio De subdesenvolvimento Para desenvolvimento Se não investir Maciçamente Em educação Desde a básica Após superior Não é ocioso Lembrar Que só a educação Faz com que Uma nação Seja Autônoma Independente E soberana Tudo isso Só faz Corroborar O papel Imprescindível E transformador Da educação Superior Particular E sua importância Social Num país Como o nosso Já que o poder Público Não tem a capacidade De cumprir O papel Constitucional Que lhe é incumbido Sem a ajuda Das instituições Privadas Entretanto Senhoras e senhores É particularmente Triste consignar Que ainda Nos dias De hoje Nos deparamos Com uma cruel Realidade Ao tratar Dos projetos De vida De mulheres De jovens Brasileiros E de suas Famílias Que sonham Com o diploma De um curso Superior Com base Nessa perspectiva A BMS Realizou em abril Do presente ano Uma pesquisa Intitulada O processo Decisório Para o acesso A educação Superior Na qual Foram entrevistada Mais de 1.200 Pessoas De várias Capitais Brasileiras Dentre alunos Do ensino médio Pais E estudantes Egressos Do ensino médio Os resultados Mostraram Uma realidade Estarrecedora Embora conhecida Por todos nós Que a motivação Financeira É a principal Barreira Que impede Esses jovens De conquistarem O diploma E a desejada Profissão Com a consequente Ascensão Profissional Para que consigam Transformar Seus sonhos Em realidade E mesmo Que para Quase 100% Dos pesquisados O ingresso Na faculdade Logo após A conclusão Do ensino médio Seja o caminho Natural a trilhar A maioria Ver como Principal obstáculo O fato De não ter renda Para arcar Sozinho Com os custos Da faculdade Seja por não Conseguir uma vaga Em uma instituição Pública Ou uma bolsa De estudos Ou um financiamento Estudantil Com efeito A pesquisa Revela Que o aspecto Financeiro É crucial Na decisão De fazer Um curso Superior 62% Dos pais Postergariam A entrada Do filho No curso Caso não Conseguisse Uma vaga Em uma instituição Pública Ao passo Que 71% Anteciparia Os planos Se obtivesse Bolsa De estudo Ou financiamento Estudantil A pesquisa Sinalizou Também Que 40% Dos entrevistados Consideram Conciliar Faculdade Trabalho Ademais Os alunos Que concluíram O ensino médio Apresentaram O mesmo entrave Para ingressar Na graduação Apesar De 62% Deste público Ter revelado O desejo De cursar Uma faculdade Logo após A conclusão Do colégio 70% Afirmam Que Não conseguiram Seguir em frente Com os estudos Por não terem Condições De pagar É nesse cenário De tamanho Expectativo Por uma chance De fazer um curso Superior Temos visto De um lado O FIES A ofertar vagas Para os alunos De baixa renda E de outro A grande dificuldade Que esses jovens Têm De conseguir atender Aos critérios De exigências Impostas Pelas regras Do programa E esses estudantes Veem Mais uma vez Seus sonhos E aspirações Escorrerem Pelos dedos Perpetuando O ciclo Indesejado De suas famílias Sem a chance De seguir em frente Na escolaridade E com baixas Expectativas De melhoria De renda E de vida Mais uma vez Hemos corrido O desenvolvimento Da mobilidade social No Brasil E por via De consequência Do próprio país Finalizando Senhoras e senhores É preciso Ressaltar Que a expansão Do ensino Particular Que atualmente Garante a formação De profissionais Com qualificação Para atender As demandas Dos setores Produtivos De todo o país Se deu Sobretudo Pelo entendimento Da sociedade De que através Das escolas Particulares É possível Adquirir Uma formação Tão enriquecedora Universalizada E focada Nas práticas De mercado Quanto a oferecida Nas instituições Públicas É um desafio De todos nós Aqui presentes E que precisa Ser enfrentado Esta é também Uma pauta Constante Do fórum Em suas tratativas Com o governo Afinal A democratização Do ensino É fundamental Para a redução Das desigualdades E nesse contexto A educação Superior Particular Tem viabilizado Que milhares De brasileiros Tenham qualificação Para atuar Com competitividade No mercado De trabalho Exercendo Seus direitos E contribuindo Para os processos De inovação Tecnológica De produtividade E competitividade Em nosso país Outro desafio Que o ensino Superior Particular Tem enfrentado Diz respeito As constantes Interferências Impertinentes Ilegais E inadequadas Dos conselhos Profissionais Ou de classes Nas atividades Acadêmicas Da educação Superior Nos termos Da legislação Em vigor Reiteramos Aqui o posicionamento Do fórum Chancelado Pelo Conselho Nacional De Educação Em diversos Parecerios Homologados Pelo MEC De que cabem Estas instituições Apenas o monitoramento E acompanhamento Dos egressos Nas atividades Profissionais Em suas respectivas Áreas de atuação Nunca e jamais Na formação Acadêmica Cuja responsabilidade Compete exclusivamente Ao Ministério De Educação Trago nesta oportunidade Uma asseveração Feita com muita Propriedade Pelo ex-ministro Da Educação Paulo Renato Proferida Em uma entrevista Concedida Há mais de 12 anos Quando enfatizou Sempre deixamos Muito claro Que escutaríamos A OAB E escutaríamos O Conselho Nacional De Saúde Mas a decisão Seria nossa Porque a OAB E o Conselho Nacional De Saúde Tem todo o direito De regular O exercício Profissional Mas não A atividade Acadêmica A criação De faculdades E sua qualidade Essa é uma questão Do Ministério Da Educação Com efeito Senhoras e Senhores Reforço Reforço aqui A ponderação Não podemos Não podemos permitir Desenvolvidos Um país Desenvolvidos Com uma indústria Desenvolvidos Por isso Nossas institui Nossas instituições Desenvolvidas Da BMS Desenvolvidas E com vocês De educação Todos Sintam-se Todos cumprimentados Para não precisarmos Desenvolvidos São dirigentes São reitores De universidades privadas E sei da importância Porque já trabalhei Em projetos Com várias universidades Privadas Do Rio Grande do Sul Mas contextualizar Um pouco Sobre a questão Da educação Do Brasil De modo geral O Rio Grande do Sul Está dentro Desse contexto Nós fomos Um país Revolucionário Nos últimos 50 60 anos O acesso A educação Principalmente A educação Básica Era muito restrito O número De analfabetos Era muito grande O Brasil Realmente Conseguiu Revolucionar Os índices São fantásticos No Rio Grande do Sul Para os senhores Terem uma ideia 98 a 99% Das crianças Têm acesso A educação básica O que falta São problemas Muito pontuais Mas realmente Conseguimos Universalizar De modo geral No Brasil todo Mas no Rio Grande do Sul Onde eu me detenho Com um percentual Fantástico Só que nós esquecemos De uma coisa Muito básica Que é a qualidade Da educação Nós conseguimos Evoluir Magnificamente Na quantificação No acesso De como nós vamos Trabalhar Os projetos sociais Como é que vai ser Servida a merenda Que horas É o almoço Mas entre a merenda E o almoço Aquelas quatro horas De aula Não foram Infelizmente Levadas Na seriedade Que deveríamos Isso nos levou A uma condição De atraso Como nação Eu acho que Eu acho Não Eu tenho certeza Que é A falha mais importante Entre as áreas Mais importantes Que um governo Que o poder público Que o Estado De modo geral Precisa trabalhar Foi Não ter Dado Essa condição De qualidade Da educação E agora O preço Está sendo Pago Se nós pensarmos Somente em políticas Públicas Voltadas A educação Dificilmente Nós vamos conseguir Sair desse brete Então instituições Privadas Tanto da educação Básica Quanto de ensino Superior Como os senhores Representam Não são imprescindíveis São fundamentais Para que a gente Possa dar uma guinada No desenvolvimento Deste país Mas principalmente Na formação Dos alunos O que eu vou falar Aqui sobre a realidade Do Estado do Rio Grande do Sul Por exemplo Das escolas E da formação De professores Não é muito Diferente Na maioria Dos estados Tem alguns estados Que talvez Tenham algum Destaque melhor Mas o fato É de que o Rio Grande do Sul Que já foi uma referência Em educação básica Até a década De 70 Onde frequentar Uma escola pública Estadual Ou municipal Era tão bom Quanto frequentar Uma escola privada Na cidade de Porto Alegre Na capital do Estado A disputa Entre os principais Colégios privados Era tão grande Quanto a disputa Dos principais Colégios públicos E nós perdemos Essa condição O fato é que Hoje nós temos Uma escola ainda Muito modelo Século XIX Um professor Formado No século XX E nesta virada Do século XX Para o século XXI Passados 15, 16 E 17 anos 2017 Nós já estamos Com aluno Terminando o ensino médio Ou já no ensino médio Então já passando Por toda a escola Fundamental Com uma outra cabeça Com uma outra visão Daqui a pouco Já acho que Nascendo com o celular Na mão E fazendo a primeira Selfie lá dentro Da maternidade mesmo E ainda com esse Predomínio Daquilo que foi No passado E o que não é Mais No futuro Então essa condição De atraso Em relação A educação É uma culpa De toda a sociedade Nós de alguma maneira Deixamos isso acontecer E agora nós precisamos Recuperar Esse espaço todo Eu não vejo Outra alternativa Para nós recuperarmos isso Se não nós tratarmos A educação Como um todo A educação Como um todo Não é uma responsabilidade Somente pública Ou não é somente O poder público E sim da participação De instituições privadas De instituições federais Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Eu tenho tentado Construir Nesse pouco tempo Que eu estou à frente Da Secretaria da Educação Uma visão De que se nós Não conseguimos Desenvolver parcerias Com o público Como por exemplo Entre o estado E as prefeituras Quando muitas vezes Escolas municipais E escolas estaduais Ocupam O mesmo bairro Duas ou três quartas De distância Diminuiu O número de alunos Em todas elas Tem poucos alunos Por sala de aula E mesmo assim Nós continuamos insistindo Mantendo uma escola municipal E uma escola estadual Em parcerias privadas Com instituições Com universidades Onde tem projetos maravilhosos Desenvolvidos em educação E que não são empregados Na educação pública Como deveriam Não por falta de vontade Das instituições privadas Mas às vezes Por não gerar condição Ou por algum tipo De preconceito Que eu absolutamente Tenho Em ter a participação Privada No desenvolvimento Da escola pública Para os senhores Terem uma ideia A Secretaria de Estado De educação Do Rio Grande do Sul Tem um orçamento bilionário A Secretaria Onde tem mais recursos Destinados em termos orçamentários São quase Nove bilhões de reais Para ter um efeito De comparação A Prefeitura de Porto Alegre Tem um orçamento Toda a Prefeitura Dois bilhões menor Do que esse Os senhores Tenham uma ideia De quanto isto Vai para pagamento Da folha De ativos e inativos Aliás Os inativos Já são superiores Ao número de ativos Professores ativos Em torno De setenta mil Inativos Já beirando Os cem mil Noventa por cento Dos oito bilhões Novecentos E alguma coisa Um pouquinho mais De oito bilhões Oito bilhões e quarenta E oito milhões Para oito bi E quarenta e oito milhões Para sem números redondo Se destinam A folha de ativo e inativo Tem um estado Que está passando Por dificuldades financeiras Outros estados brasileiros Também Qual é a opção Que se tem A opção que se tem É buscar Esta parceria Para a gente começar A melhorar A situação Da educação Do estado Do Rio Grande do Sul E do Brasil Como um todo Eu fico muito feliz Que um congresso Deste porte Com pessoas Tão voltadas A educação E tão responsáveis Pela educação Do Brasil Esteja acontecendo Aqui na cidade De gramado E gostaria muito De contar Com a ajuda De todos Não só Para o estado Para a educação Pública do estado Do Rio Grande do Sul Mas que olhassem Com muito carinho A necessidade Não necessariamente Recursos Que possam ser Transferidos De iniciativa privada De organizações privadas Para públicas Mas também De modelos De desenvolvimento Ontem Pela manhã Eu participei Da inauguração De uma escola Do CESI Do Rio Grande do Sul Na cidade De Gravataí Aqui pertinho Uma escola Modelo De ensino médio Onde se viu Várias Questões De aulas De matemática De aulas De cidência De robótica De indústria 4.0 Aí quando a gente volta Para a realidade pública Nós estamos falhando Nesse sentido Então nem sempre É uma transferência De recurso Mas muitas vezes Uma transferência De ideias De metodologia Que pode ser Feito em parcerias Porque no final Esta formação Deficiente Da educação Básica Principalmente Do ensino médio Que são desastrosos Os resultados No Brasil O estado Que está bem Tem 4.5 O que está em décimo Tem 4.2 Vamos combinar Que tirar 4.2 Ou 4.5 De 0 a 10 Pouca diferença Vai fazer O fato é que Esses alunos Estão indo Para as universidades As privadas As públicas Numa formação Completamente deficiente Até mesmo Na educação profissional Há vagas No sistema S Senai Senar Senac Que não são Atendidas Não são totalmente Preenchidas Porque os alunos Têm deficiência Então esse desafio Que nós temos Na educação Ele precisa ter Esse entendimento Maior E nós precisamos Sim desenvolver Essas parcerias Os representantes Das universidades Aqui do Rio Grande do Sul Sintam-se todos Abraçados E eu conto muito Com todos Para nós podermos Desenvolver Uma educação melhor Aqui no estado Mas também no Brasil Que esse é o maior desafio Que nós temos Como nação Quando nós falhamos Na formação do aluno Nós falhamos Como nação E falhar Como nação É um pecado Que muitas vezes Não tem mais conserto E nesse caso Nós precisamos Lutar muito Para conseguir resgatar Este caminho Da educação E para voltarmos A ter um país Em fase de desenvolvimento Em processo de desenvolvimento Muito obrigado Para todos Sejam muito bem-vindos E um ótimo trabalho Para vocês Tchau